E aí galera, beleza? Galera, aplicativo da hora aqui que eu descobri Vou abrir aqui pra vocês verem Esse aqui galera, o link vai tá na descrição, ok? Esse aplicativo você vai encontrar jogos que são compatíveis para Gamepad Pra você usar aí no seu Android TV Box, no celular Ou tablet aí, qualquer aparelho Android, ok? Ó, aperta aí o botão aí Ó, o que eu posso mover aqui ó, com Gamepad Essas partes aqui bloqueadas aqui ó Você pode desbloquear apenas vendo um vídeo, ok? Eu vou clicar aqui Aqui, lista de todos os jogos, se você quiser pode desbloquear esses outros aqui também ó Deixa eu mover pra cá ó Lista de categorias Lista por, acho que é página, sei lá Lista por avaliação E assim vai, eu vou clicar aqui E aqui também tem ó É jogos grátis Ou jogos pagos, né? Jogos de pagamento Ou, eu vou aqui que já tá liberado Todos os jogos Aí, quando você clica em um jogo Vai direto pra baixar na Play Store, ok? Olha aí galera Ó, por exemplo ó Esse Sonic aqui eu já testei, já vi que é compatível com o Gamepad Aqui é É todos pra ser compatível, ok? Olha, Resident Evil 5 Claro que Só vai abrir ali se for um NVIDIA Shield, ok? Então galera, usando esse aplicativo Eu baixei o jogo Sonic CD Eu coloquei aqui embaixo ó Sonic CD Ele já é compatível com o controle Ok? Não precisa configurar nada É, detalhe galera Eu, eu saí do aplicativo Porque eu já tinha baixado esse jogo, ok? Eu já tinha baixado então Não tem problema nenhum Mas lá, você clicar em algum jogo lá Você vai direto pra Play Store Pra baixar Olha aí ó O direcional também ó Eu prefiro, ok? Jogar o direcional do controle Do que no analógico Esses jogos assim Porque São jogos 2D Ok? É da hora esse Sonic Tem uma parte aqui Tem um efeito 3D Quando eu... Ó Acho que aqui não Acho que vai ser agora ó Ah não Era na primeira fase Que eu já passei Você... É ter um efeito 3D Quando você vai subindo numa... Tipo uma rampa Achei bem da hora Então é isso aí galera Deixa um like aí Se não for inscrito no canal Se inscreva E baixa o aplicativo Que é bem legal Pra você Não ter tanto trabalho De encontrar jogos Que são compatíveis Com o Gamepad Beleza? Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Deixa o like E compartilha aí Não esqueça E compartilha aí 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 E compartilha aí